Olá pessoal, aqui é Simone do Aluga Fácil e hoje eu vou ensinar pra vocês como faz para trocar a senha do roteador búfalo. Normalmente quando nós compramos o roteador, ele vem aquela senha bem comprida e fica difícil de decorar, né? Então você pode trocar essa senha, essa senha comprida, por uma senha da sua preferência. Se você quer comprar o seu roteador búfalo ou já comprou e não consegue configurar, aqui no nosso canal do YouTube tem um vídeo explicando como é que faz passo a passo para você configurar. É bem simples, mesmo que você não fale japonês, não tem problema, eu ensino de uma forma bem simples que você vai conseguir fazer a configuração. Então eu vou deixar aqui em cima que você já pode entrar lá e configurar o seu roteador e depois vir nesse vídeo aqui e trocar a senha, tá bom? Aprender como faz para trocar a senha. Então vamos lá. Primeiro você vai digitar aqui o endereço do búfalo, aí ele vai pedir a senha, que seria aquele admin e password. Tem alguns roteadores búfalo que é diferente, eles pedem só o admin e você clica em fazer login. Mas a maioria pede admin e password. A senha é password mesmo, por incrível que pareça não é pegadinha, é password mesmo. Aí você vai digitar e tal, aí você vai cair nessa tela aqui. Depois que você cair nessa tela, você vai vir aqui nessa opção aqui, ó. Depois nessa opção aqui de baixo, ó. 11n-g-b. Aqui, você vai trocar essa senha, tá vendo? Essa senha aqui que você vai trocar. Essa senha que é aquela senha comprida que tá lá no seu roteador. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui e escrever uma senha da sua preferência. Eu vou escrever aqui a minha senha que eu quero trocar, né? Agora escreva uma senha que você vai lembrar, porque senão depois você vai ter que resetar e fazer tudo de novo. Então, assim, coloque uma senha que você sempre utiliza, né? Aí aqui, ó, é o tempo que vai demorar pra trocar aqui a senha. Eu coloco aqui um minuto, né? Pra ser rápido. E aqui eu coloco pra ele finalizar. Então é bem simples. Recapitulando aqui, você vai clicar aqui, vai clicar aqui, vai vir nessa opção aqui, ó. Vai colocar a senha da sua preferência e vai clicar aqui. Bom, eu quero deixar claro que eu não sou especialista, não sou técnica, nem nada. Mas na verdade, quebrando a cabeça, eu aprendi a tanto a configurar o búfalo como a trocar a senha. Então esse foi o jeito mais simples que eu achei. Eu acredito que vai te ajudar, porque me ajudou bastante, né? Então você clicou aqui. E agora você espera. 20 segundos aqui. Ele tá pedindo pra você esperar. Aí você espera os 20 segundos. Depois que você esperou os 20 segundos, vai aparecer uma mensagem lá que deu certo, né? É que aqui caiu, tá, gente? Caiu porque como eu troquei a senha, aqui embaixo no Wi-Fi você vai ter que trocar também. Então, assim, ele perdeu a conexão. Porque eu tô sem o cabo. Se eu tivesse com o cabo, aparecia uma mensagem ali, mas é uma mensagem bem simples que você não precisa nem se preocupar. É só fechar a tela, tá? Mas como eu estou usando o Wi-Fi, ele caiu a internet. Mas aí o que eu faço? Eu venho aqui embaixo. Eu tenho que trocar pra senha que eu escolhi. Lembra que tava aquela senha comprida? Então eu venho aqui, clico no meu Wi-Fi, venho em propriedades e vou trocar essa senha gigante. Olha o tamanho da senha, tá vendo? Então eu vou trocar essa senha, porque senão não vai funcionar, né? Então eu vou trocar a senha. Eu vou trocar aquela senha comprida pela senha que eu escolhi, que eu cadastrei, né? E aí eu vou clicar aqui em OK. Agora com certeza vai voltar a funcionar. Bom, aqui tá funcionando certinho no meu computador. Já troquei a senha, tá? É bem simples mesmo. E se você gostou dessa dica, eu peço que você compartilhe, porque aí pode ajudar outras pessoas. Talvez outras pessoas tenham essa mesma dúvida que você. Como trocar a senha do Wi-Fi? Como configurar um roteador Wi-Fi em japonês? Sabemos que o idioma japonês é uma barreira, entre aspas, aqui no Japão, né? Pra quem não fala japonês ainda. Então eu acredito que essa informação pode ajudar várias pessoas, né? Então se você sentiu uma pessoa que foi ajudada com essa dica, que você compartilhe o vídeo. Que você curte e compartilhe. E também que você se inscreva no nosso canal do YouTube pra que você possa receber mais dicas como essa, tá bom? Então é isso. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!